Porque hoje, gente, os alunos das escolas estaduais retornam às salas de aula, é isso mesmo. As aulas nas escolas estaduais em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas, começam nesta quarta-feira para o ano letivo de 2024, com novidades para professores e também alunos. A reportagem é do Sidney Cardoso. As férias escolares na rede estadual de ensino em Três Lagoas chegaram ao fim nesta quarta-feira. E novidades estão previstas nas escolas. Quem explica é a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. As novidades é que nós temos duas escolas que estão terminando a sua reforma e já vão iniciar o ano letivo nela. Que uma é a escola Luiz Lopes e a outra é a escola Fonspena. E também, né, já estamos vendo um prédio para a escola Jomap, que vai entrar em reforma. Três Lagoas possui 12 escolas estaduais, sendo três em tempo integral. A João Ponce de Arruda, a escola Bom Jesus e a escola Luiz Lopes de Carvalho. De acordo com o setor de educação, 13.700 alunos vão retornar às salas de aula nesta quarta-feira. Outra novidade é o retorno da disciplina de literatura, que estava fora da grade há 10 anos. Professores concursados também foram convocados. A lotação de professores, né, professores efetivos que perderam suas aulas na escola onde estava e que vêm aqui para a coordenadoria para a gente reorganizar a vida dele. E também a lotação do processo seletivo. E breve nós vamos ter a lotação do concurso público. Desejar um bom retorno aos nossos alunos, né, tenho certeza que todos os diretores fizeram uma boa acolhida amanhã para receber nossos alunos. Os nossos professores já retornaram a partir do dia 1º, já estava em formação, né, já estão lá. Quero desejar um ano de paz, né, de aprendizado para os nossos alunos e dizer que ele é tudo. Ele é muito importante na sua vida, é por ele que vivemos. De acordo com o calendário escolar de 2024, o próximo recesso ocorrerá entre os dias 17 e 31 de julho, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Obrigado. Obrigado.